Eu não queria santo para os homens Fica essa canção, tentou não te contar Cada um telefone escreveu em cama Não deu certo, eu vim de papar Eu vim de papar, eu vim de papar Fica, eu vim de, vim de, eu vou ficar Se tiver chorão também, eu vou chorar do certo Eu quero te falar Eu vim de papar Liga no rádio, termo na estação Estarei contando Se eu te tocar, na minha canção Vai ser louco Se tiver chorão mesmo, essa minha canção Eu vim de, eu vou ficar